Bom dia, galerinha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana, o domingo de Páscoa? Comeram muito ovo de chocolate? Hum, que delícia! Então, hoje, segunda-feira, depois de um descanso de um final de semana, renovando as energias, vamos iniciar as nossas aulas? Hoje, na apostila de língua portuguesa, nós vamos participar de um bingo. É um bingo de sílabas. Olha só que gostoso! Vocês lembram do piquenique do Pinóquio? Ele resolveu levar umas cartelinhas para poder jogar. Ele deixou aí para vocês um banco de palavras com vários brinquedos. Vocês vão escolher três palavrinhas e vão marcar na cartelinha. Em cada quadrinho, vocês vão colocar uma sílaba da palavra escolhida. Eu vou dar o exemplo da palavra boneca. Então, vocês vão colocar bo-ne-ca. Escolham três palavrinhas e coloquem cada sílaba em um quadrinho. Chame alguém para jogar com vocês. Essa pessoa vai fazer do mesmo jeito em uma folha separada. Ela vai escolher três palavrinhas e vai colocar em cada quadradinho uma sílaba. Aí, eu vou passar para vocês as sílabas que vocês deverão escrever numa folha também, recortar e vão sortear. Vocês vão tirando sílabas e quem tiver, os dois jogadores que tiveram essa sílaba sorteada, vai fazer um X. Vence quem tiver todas as sílabas sorteadas em primeiro lugar. E para ficar mais interessante, escolha um brinde, uma prenda, uma brincadeira para o vencedor. Tudo bem? Continuando com as nossas atividades, na apostila de língua portuguesa, na página 55, nós temos uma brincadeira. Vocês vão escolher uma brincadeira que precisa de bola para jogar. Escolham a brincadeira, coloquem o nome e escrevam as regras. O que precisa para jogar, para fazer essa brincadeira? Quem ganha? Como funciona? O que pode nessa brincadeira? O que não pode? E se vocês quiserem, posta, filma um pouquinho dessa brincadeira em família e posta lá no grupo, para a gente matar um pouquinho da saudade. Tá bom? Divirtam-se, pequenos! Beijos!